Modelos variados e preços que cabem no seu bolso é aqui na Automotors, ao meu lado o Weasley. Muito bem-vindo ao TV do Carro. Bem-vindo vocês, Carol. Prazer imenso estar participando aí do programa TV do Carro. E estamos aqui com ofertas especiais para vocês aí, tá bom? Bora começar então com aquele carro super estiloso. Bora lá. Para você que procura um carro esportivo, com muito requinte, com muita sofisticação e com preço de qualidade topisco. Golf 1.6 com teto solar, o queridinho do pessoal, por apenas R$ 85.900 no ano 2015, modelo 16. Olha, muito bacana. E agora vamos de SUV? Vamos lá. Vamos falar da HR... Ela é muito procurada, não é? De mais da conta. Vamos falar da HR-V, né? É isso mesmo, pessoal. Um HR-V 2020, modelo 20, na versão EX, tá? Essa aí já vai com o documento 2022 grátis. Vamos dar transferência e o tanque cheio, pessoal. Olha aí, já tem benefício. E o melhor de tudo, vamos vender ela abaixo da tabela FIP, tá? R$ 120.900,00 pra você que vem cá adquirir. Tá imperdível. E aproveitando que estamos aqui na frente dessa torre, me conta, Débora. Vamos falar dessa linda Fiat Tour. É isso mesmo, Carol. Ela é uma Fiat Tour, a versão mais completa, Vulcano, 4x4. Ano 2019, modelo 19, por apenas R$ 147.900,00, tá bom? E, Weasley, eu sei que vocês fazem excelentes negociações aqui com os clientes, né? É isso mesmo, Carol. É isso aí, pessoal. Pra você que vem cá adquirir o carro com a gente, a gente vai dar pra você o 2022 completamente grátis. Aqui você tem tanque cheio e tem também um ano de garantia, tá bom? Aqui na Automotors você tem todas essas vantagens. E sem contar, Carol, na qualidade de cada automóvel que a gente classifica da melhor maneira possível pra sempre estar agradando os nossos clientes. Vem pra cá! Automotors! Realizando sonhos!